Hoje nós receberemos clientes de um outro continente. Diretamente da Espanha, nós receberemos o pessoal da diretoria da Ona Essências, uma empresa já muito conceituada no continente europeu, que está expandindo os seus negócios aqui no continente americano, também na América Central e na América do Norte. E eles vieram até a Centro buscar soluções para aumentar o seu poder produtivo e conseguir chegar em grandes mercados nacionais e internacionais também. Sou Patrícia da Ona, somos uma empresa multinacional com base aqui em fábrica em Brasil e queremos colocar maquinário para fazer gerado todo o processo de nossos aromatizantes. Estamos em Espanha, no Brasil, no México, nos Estados Unidos e nossos produtos vendem em toda a América, na Chile, Colômbia, Peru. Aí vamos crescendo, cada vez mais fábricas. Junto a Centro, vamos expandir a mais lugares. Eu sou o Erasmo Queiroz, sou da área de vendas da Ona Inspira Bienestar Comercial Limitada. E nós somos uma empresa espanhola com quase 10 anos de atuação no mercado nacional, onde nós fabricamos aromatizantes ou difusores. Bom, hoje nós estamos aqui na Centro por um motivo de expansão. Hoje, nossa empresa, nós atendemos grandes redes a nível nacional e nós também atendemos distribuidores, atende atacado, varejo, canal fármaco, lojas de departamento, home center. Estamos buscando mercado nacional, estamos em grandes redes já hoje. Temos um escritório nos Estados Unidos, atender o varejo dos Estados Unidos, de distribuidores. E agora nós estamos com uma nova oportunidade de negócio, onde nós estamos abrindo uma filial no México, para atender as grandes redes de varejo, de autopecia, de departamentos e afins. E todo esse material vai ser produzido e sair aqui do Brasil. Então nós viemos atrás da Centro para ver o que eles têm de know-how de maquinários, para nós fazer o envase, colocar a tampa, colocar lote, colocar etiqueta. E a Centro, por enquanto aí, nós vimos a empresa mais capacitada a estar propondo isso aí para nós, da ONU Inspira Bem-Estar. E é isso aí, a Centro não tem fronteiras. Nós temos condições, temos capacidade técnica e estrutura para atender pessoas, empresas no mundo todo. Se você tem um projeto e quer entrar em contato com a Centro, vá pelo nosso site, pelo nosso 0800, e com certeza nós teremos um atendimento especializado para atender o teu negócio. E aí